A gente só vê quem é quem, na dificuldade, amigo de copo, são vários, é mato, temos que cortar E pode falar mal, fala o que quiser de mim, mas eu tô no meu corre a procurar do meu din Criticar muito e faz pouco desejar meu fim, vai ser pouca palavra com esses comédia aí Se eu tô de nave do nada quer pagar simpatia, sai da minha reta comédia do lado eu quero só os crios Tonto abaixo, tô ouvindo o GV da Zeó, moleque é brabo, braço, olha só Amigo de copo, são vários e eu tenho dez, se tiro o copo sobra quatro de verdade vem Pra se querer, será eu me tornei interessante, se eu tô de range, claro quer virar minha amante É picar na canela de quem vem pra atrasar, o de verdade tá comigo em todo lugar E tenta a sorte pra tu ver o que tu vai encontrar, ropa de f***, ponto pra engatilhar É picar na canela de quem vem pra atrasar, o de verdade tá comigo em todo lugar E tenta a sorte pra tu ver o que tu vai encontrar, ropa de f***, ponto pra engatilhar É picar na canela de quem vem pra atrasar, o de verdade tá comigo em todo lugar E tenta a sorte pra tu ver o que tu vai encontrar, ropa de f***, ponto pra engatilhar E pode falar mal, fala o que quiser de mim Mas eu tô no meu corre a procurar do meu din Criticar muito e faz pouco desejar meu fim Vai ser pouca palavra com esses comédia aí Se eu tô de nave do nada quer pagar as empatia Sai da minha reta comédia, do lado eu quero só os quilos O som tá baixo, tô ouvindo o GVW Moleque é bravo, braço, olha só Amigo de copo, são vários e eu tenho 10 Se tiro o copo, sobra quatro de verdade, vem Pra se querer, será eu me tornei interessante Se eu tô de range, claro que é virar minha amante É picar na canela de quem vem pra atrasar O de verdade tá comigo em todo lugar E tenta a sorte pra tu ver o que tu vai encontrar Mapa de f***, ponto pra engatilhar É picar na canela de quem vem pra atrasar O de verdade tá comigo em todo lugar E tenta a sorte pra tu ver o que tu vai encontrar Mapa de f***, ponto pra engatilhar É picar na canela de quem vem pra atrasar O de verdade tá comigo em todo lugar E tenta a sorte pra tu ver o que tu vai encontrar Mapa de f***, ponto pra engatilhar DJ Chavinho Não esquece